Hoje nós recebemos no programa a Indianara Schmitz, que é assessora do grupo musical La Musique. E hoje nós vamos ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais do grupo. É um prazer te receber aqui no programa, Indianara. Prazer é meu. A música clássica, a música instrumental, ela está muito valorizada, né? Ela enriquece qualquer cerimônia e qualquer evento, né, Indianara? Isso, bastante. Eu gostaria que tu apresentasse pra gente o grupo La Musique. O La Musique, ele é criado, ele foi criado por duas musicistas em Joinville, em 2010, que é a Thaís e a Thaynara. Ele foi criado por elas. E hoje ele se compõe de quantos músicos? Nossa equipe hoje é de 30 músicos. 30 músicos. E como são as apresentações? Elas são cerimoniais, elas são de eventos também, né, recepções. Então nós nos apresentamos ao vivo, pode ser um instrumental, normalmente um instrumental. E também vocal? Vocal também, exatamente. Vocês devem ter muitos solicitados pra cerimônias de casamento, né? Ah, graças a Deus. Pode falar um pouquinho como acontecem essas cerimônias de casamento? Você disse pra mim que mudou um pouquinho essa entrada da noiva, né? Como é que... Conta pra gente isso. Foi uma necessidade que as meninas viram de mudar nesse mercado que tava tão solicitado, né? E a marcha nupcial, então, a gente veio com essa personalização. A gente personaliza. Entendi. Que antes a noiva entrava com aquele... Com o tradicional. Com o tradicional, né? Com a música tradicional, marcha nupcial. Com a marcha nupcial tradicional. E hoje? Hoje não. Hoje ela dá aquela entrada, que é aquela expectativa, que todo mundo imagina. Agora a noiva vai entrar, mas não. Aí ela só dá o início e depois vem a música. Que pode ser a música dela, né? Da escolha dela. Na verdade, a trilha toda pode ser a história dos noivos, né? Isso. É isso que é o Alamuzique. A assessoria. Ele dá essa assessoria. Toda essa parte, essa trilha sonora desse momento que é tão especial pra eles, a gente assessora eles dando sugestões. Tem noivos que já vêm com uma ideia. Com alguma coisa pronta, né? Isso. Outros não. Então a gente dá sugestões de como poderia ser. A gente faz toda essa parte do arranjo. Uhum. Entendi. Das músicas escolhidas por eles. E a trilha daí ele pode escolher também, eles podem escolher ou vocês dão as sugestões também pra quem não tem muito conhecimento, né? Isso mesmo. Na verdade, aí eles escolhem. A gente dá sugestões. Às vezes eles não sabem a música. Então a gente dá sugestões do que hoje é mais solicitado. Isso tudo com base em pesquisas que a nossa equipe faz também, as músicas mais pedidas. Então a partir disso é que eles fazem a trilha deles e a gente só concretiza. Entendi. A gente tá vendo ali nas fotos o quarteto de cordas, né? Isso. E tem o trio também, né? Exatamente. Qual é o mais pedido? Qual seria, assim, a grande diferença? Hoje o mais solicitado é o trio de cordas. Essa formação, ela vem de uma pesquisa que a gente faz com os próprios clientes. Nós perguntamos a quantidade, porque isso influencia muito na hora da apresentação. O próprio espaço, né, que a pessoa tem pra... Isso. Então vai muito do que o cliente passa pra gente. Vai passar pra você. Então a gente sugere, olha, pra essa quantidade, pra esse momento, nós indicamos um trio de cordas ou três instrumentos. O trio de cordas seria o celo... Isso, o violino e o violão. O violão e o violão, que é magnífico, maravilhoso, né? Os três juntos ficam suspeitas. A palavra é perfeita. E o quarteto daí entra mais um violino? Seria isso? Isso mesmo. Ou pode ser um outro instrumento, conforme a preferência do cliente. E daí, se ele quiser, também pode ter um vocal. Pode. Além do... Pode também ter o vocal, isso que nós também trabalhamos. Porque tem momentos que pedem e tem momentos que não... Teve já clientes que querem o vocal e dizem, sabe, essa música eu queria cantada. A gente tem musicistas, a gente tem músicos que fazem a parte vocal também. A gente falou muito de casamentos, né, porque parece que o casamento pede, né? Sim. A música instrumental, vocal, né? Mas os eventos corporativos também, né? Sim. Qualquer evento com um grupo musical, com o La Musique, fica muito... Dá um charme. Exato, dá um requinte, um charme. E música boa, né? Graças a Deus. Sempre. Bacana. E em eventos corporativos, como o FUNS, qual é a diferença? Ele é mais instrumental. O corporativo, ele é mais voltado para o instrumental mesmo. O instrumental, daí não entra tanto o vocal, né? Isso entra, mas daí também tem preferência por sax. Então... Que fica belíssimo, né? Fica. Você tem a opção do piano também, né? Temos também, temos o piano, temos o sax, temos a clarinada para a entrada da noiva também, que dá aquele requinte, aquele charme. Então, realmente, na verdade, é o cliente que vai selecionar os instrumentos que ele mais gosta ou que ficaria mais adequado ao ambiente também, né? Isso mesmo. É um piano maravilhoso, né? É um outro instrumento muito também solicitado. A gente brinca, a gente costuma dizer que eles mandam e a gente obedece. Então, eles só falam para a gente, a gente queria sim. E aí é onde a gente faz toda essa parte dos arranjos. E aí tem uma demonstração para eles também. A gente mostra como é que está o andamento, só dá uma prévia também, que se não tira aquele... A emoção do dia, né? Sim. Que bacana. E vocês atendem em toda a região, né? Atendemos em toda a região, litoral, sul, norte, abrangendo toda Itajaí, Balneário, Joinville, Florianópolis também já estivemos. Casamentos diurnos estão muito na moda, né? Bastante, bastante, muito solicitados. Ao ar livre e ainda com grupo musical, fica maravilhoso. Tivemos alguns na Praia Brava, alguns na Praia Brava. Tem no nosso site lá também. Ah, esqueci de perguntar, onde é que a gente pode conhecer um pouquinho mais? O site é o www.lamuziqueacessoria.com.br. Lá encontra tudo sobre o Lamuzique, a nossa história, as cerimônias já realizadas. Então tem uma pasta também, uma aba onde diz das sugestões para cada momento, para cada entrada. Entendi. Que às vezes o noivo tem a música dele, a noiva também, mas aí tem a parte do padrinho, dos pais, da daminha. São muitos detalhes, né? São muitos, tem, tem, tem cada detalhezinho. Então ali é onde a gente dá as sugestões para eles. E ali tem o teu contato também para quem quiser contratar? Tem, tem todos os contatos lá também. É só acessar o site, né? www.lamuziqueacessoria.com.br. Indianara, muito obrigada pela tua presença aqui no programa. Eu gostaria de dizer que a Lamuzique estará presente também na segunda edição do Charme Café. Pois é. Na quinta-feira, fazendo a recepção das nossas convidadas, né? Isso mesmo. Foi um prazer, um convite da Muriel e nós só agradecemos. Estamos muito felizes com a presença de vocês. Eu agradeço, a gente também agradece a oportunidade. Muito obrigada.